Você tá dizendo pra gente qual é a real e a gente, às vezes, não quer ver, né, Manoel? Como assim? Eu sou o cara que organizei a vida assim de maneira muito aleatória. E é verdade mesmo. Aí, né, nasci, você entendeu, nasci na Bahia, morei em São Paulo, morei... Porto Alegre. Porto Alegre, voltei pra cá, fui pra Brasília, rodei um monte de lugar no mundo. E já vivi N situações, tipo, já fui morador de rua e conheci Mandela. Então, tipo, chega uma hora que você fala assim, como tudo isso aconteceu? E eu entrei pra trabalhar na RBS TV, do Rio Grande do Sul, afiliada da TV Globo de lá. Trabalhei na RBS ali por coisa de 16 anos, mostrando na periferia e tal, não sei o quê. Até o dia que eu tive, Fábio, a iluminação. Ó, chegou a iluminação. Que o meu futuro não estava na televisão. O meu futuro era vender pão de queijo. Lógico. Você faz pão de queijo? Não, não, não faço. Nunca fiz, nunca fiz. Essa iluminação é interessantíssima. Ela veio de uma senhora do cabelo branquinho, com fundo verde, assim, não, né? Rapaz, pelo seguinte, eu via nas paradas de ônibus as pessoas ali, cinco horas, eu falei, gente, essas pessoas querem pão de queijo. Falei, preciso começar esse negócio com urgência. Aí, o que que eu falei? Eu tinha um chefe lá do jornal, ela falou, cara, eu preciso que você organize aí minha demissão, porque eu quero pegar o dinheiro da rescisão e vou abrir banquinhas de pão de queijo e vou colocar pra vender nas paradas de ônibus e eu vou ser o imperador do pão de queijo desse país, porque eu entendi qual é a minha missão, eu vou vender pão de queijo. O cara... Mas que tipo de droga você tinha? De onde é que vem essa ânsia de querer virar o rei do pão de queijo? Cara, é a iluminação, Fábio. Foi. Aí, cara, o chefe falou pra esse cara, vamos fazer o seguinte, tem umas oportunidades legais chegando aí, agora tá entrando o programa de uma moça que saiu, ela apresentava o Jornal Nacional, agora ela vai fazer um programa de manhã, a Fátima, eu quero pão de queijo, Fátima, eu quero pão de queijo. Ele tá, olha só... Fátima faz pão de queijo? Então não me interessa. Não me interessa, povo, porque é pão de queijo. Aí, cara, ele falou, olha só, vai chegar agora a festa de navegantes e você precisa, porque o padroeiro lá do Rio Grande do Sul e tal, vai chegar a festa de navegantes e você faz o link pra ela. Ao vivo? É, o link ao vivo e você vai fazer uma coisa nacional e vai te dar um estímulo pra você continuar fazendo o que você faz. Ele não entendeu, ele não entendeu, já sei o que eu vou fazer. O teu propósito é outro. O meu propósito é outro porque tem isso, chega o momento que você recebe a iluminação, eu vou lá, na hora que eu estiver ao vivo, eu vou fazer uma, eu vou fazer uma e eu vou realizar meu sonho, porque o negócio é... Pão de queijo. Pão de queijo, meu povo. Mas você, deixa eu entender, você pensou, vou fazer uma coisa errada no ar, vou fazer essa... pra me demitirem, é isso? Não, porque assim, existe pra quem, por exemplo, é repórter em emissoras afiliadas à TV Globo, existe um padrão de você ser um repórter, mas... formal, até pra que você possa fazer Jornal Nacional, pra que você possa fazer Jornal Hoje, Jornal da Globo e que você possa entrar, então, raramente você vai ter uma pessoa, né... Alta, alta, grande, doida, aí, cara, chegou no rolê, aí tô ali, né, organizando, aí, com as senhoras lá, querendo pegar, aceitem, 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 minha tia, cola aí, tá não sei o que o pessoal no ponto, e aí, seu Manuel, aqui é da TV Globo Rio de Janeiro, a gente tá querendo testar, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo E o pessoal, eu acho, eu acho que o repórter não tá bem, tá tudo certo, e o pessoal do, né, do departamento lá de Porto Alegre, Manoel, você tá bem? Eu falei, tá tudo tranquilo, tem pão de queijo? E aí, tá, chegou a hora, tô aqui, não sei o que, Manoel, atenção, regressiva, Vai, cara, seis, sete, Fátima tá chamando, cabeça, ai... Nós vamos agora, vamos falar com o repórter Emanoel Soares, que tá na festa dos navegantes lá no Rio Grande do Sul. Oi, Emanoel! No que veio pra você Não prestou Oi, fatiguinha E aí, como é que tá? Quando é que você vai colar aqui no sul? Pra tomar um chimarrão com a gente? Não é, galera? E começou, cara, é isso aí, ó Você foi tomado pelo espírito de Márcio Canuto Ah, rapaz, você não sai do mundo, não A Santa tá ali, tá todo mundo aqui Tá todo mundo gostando, o negócio tá muito legal Show de bola Rapaz, e aí eu falei, é agora E aí você tá na barulheira Porque as pessoas também, imagina, você tá no meio de uma festa Todo mundo abraçou, é isso aí Não sei o que as pessoas também pensaram Que aquilo era normal Eu sei que eu não ouvi nada, porque acho que a Fátima Despediu, mas eu tava pulando com a mulher lá Em volta da Santa E tudo certo, e jogando água E me deram flor e não sei o quê E aí a mãe de santo também me abraçou Falei, tá tudo lindo Entrei no carro, o motorista só olha pra mim e diz Você é maluco Você é maluco Você é doido E aí meu telefone começa a tocar E as pessoas Nossa, você viu que bacana que aconteceu E eu Tu queria uma demissão, rapaz Tira no pé Cara, a doideira falou o seguinte Eu não vi na hora, porque eu tava na barulheira Que a Fátima, como ela deve ter falado comigo Ela Que legal esse menino, gente Que coisa bacana Olha que espírito Que coisa legal Mano, um dia eu quero que você venha aqui trabalhar com a gente Quero que você venha visitar o encontro pessoalmente E vem pra cá Vocês querem ou não querem E virou essa coisa E isso virou Gente Um convite Que as pessoas interpretaram como um convite formal Pra eu ir ao programa dela Porque a Fátima E o pessoal Que legal A Fátima te convidou Parabéns Cara, você vai ser muito feliz Você vai ser muito feliz E aí ficou aquela coisa E quando eu cheguei na redação Tem as pessoas Parabéns Legal, Manoel E eu fiquei olhando E o meu chefe Ele falou Viu? Eu sei que assim De fato A empresa pagou uma passagem aérea Eu vim visitar o programa da Fátima Conheci o Maurício Arruda Conhece muito bem Diretor O Arruda E de fato aconteceu um convite A Fátima O que ela falou Ela tava falando sério Ela de fato tinha gostado E... E nada de pão de queijo Mas e o pão de queijo A iluminação do pão de queijo Aí o que acontece É... Recentemente eu fiz aqueles exames de sangue Que você tira pra ver quais produtos Se você é alérgico Não, não Sou alérgico com o pão de queijo A pão de queijo não É possível Mas eu sou Eu sou Eu sou muito Mas muito grato A sensibilidade Ao carinho da Fátima Porque ela conseguiu ver algo Que eu não tava vendo Não, mas a gente precisa estar atento A esses fatos da vida Porque tá aí Aos sinais Os sinais estão aí, cara Entendeu? Às vezes os sinais estão aqui